A gente volta agora a falar sobre o 5G no Brasil. Algumas operadoras já garantiram o serviço aqui no país, nos lotes que foram arrematados no leilão que está sendo promovido pela Anatel e que acontece desde hoje de manhã em Brasília. Para comentar sobre as principais mudanças que os brasileiros poderão ter com a chegada do 5G e também os desafios do país para implantar essa mudança tão radical no campo da tecnologia, a gente chamou para conversar aqui com a gente o Eduardo Neger, ele que é presidente da Abranet, a Associação Brasileira de Internet. Muito boa tarde, Eduardo. Bem-vindo aqui ao Visão. A gente sabe que essa inovação vai trazer muita mudança para o nosso dia a dia, para coisas básicas, alguns produtos já serão pensados e até fabricados pensando nesse novo padrão de conexão. A gente tem aí a internet das coisas, que vem sendo muito falado. Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a toda a equipe e a todos os espectadores da CNN. Nós estamos agora diante, Carla, de uma nova geração tecnológica da comunicação móvel, a quinta geração, o 5G. E ele traz praticamente três grandes diferenciais para nós que estamos acostumados a usar a telefonia móvel. Primeiro diferencial, velocidade. Nós estamos falando de redes que vão ser cem vezes mais rápidas do que as redes convencionais que nós conhecemos hoje no 4G. Falando assim só em números, a gente não tem uma ideia da ordem de grandeza, mas se a gente fizer uma comparação, é como se nós comparássemos a velocidade de um ciclista com a velocidade de um avião supersonico. É mais ou menos essa a diferença de velocidade da conexão do 4G para o 5G. O segundo ponto importantíssimo do 5G é que as redes de quinta geração têm o que nós chamamos tecnicamente de menor latência, ou seja, o tempo de resposta é muito menor do que a gente tem nas redes convencionais. Então, se a gente dá algum comando numa rede 5G, a resposta é da ordem de milissegundos. Então, isso possibilita fazer um comando de um carro autônomo, por exemplo, ou de ter uma operação remota de cirurgia, ou outras atividades em que a gente tem que ter um tempo de resposta muito rápido. Então, essa é a segunda vantagem do 5G. E a terceira grande vantagem, e talvez essa seja a grande mudança de paradigma que nós vamos ter na tecnologia, é a questão da quantidade de dispositivos que a gente pode conectar. Uma rede 5G permite que em um quilômetro quadrado a gente tenha um milhão de dispositivos conectados. O que isso significa? A revolução da internet móvel tornou a internet pessoal. A gente tem a internet no nosso bolso, no nosso smartphone. Com o 5G, nós vamos ter o que nós chamamos de internet das coisas. Os dispositivos começam a ter conexão à internet. Então, não é só o nosso celular, mas a gente começa a ter eletrodomésticos na nossa casa, veículos, e até mesmo, certamente, teremos até escovas de dente conectadas. Diversos dispositivos do nosso dia a dia vão estar, naturalmente, saindo de fábrica já com a conexão à rede. Então, isso é muito importante, essa grande mudança que nós vamos ter nos próximos anos. A gente tem aqui a Priscila Yasbeck, que está estudando também esse tema a fundo, né, Priscila? Você tem uma pergunta para o Eduardo Neger. Sim. Obrigada, Eduardo, pela entrevista. Eduardo, a gente vem conversando aí sobre esse setor de telefonia e você fica muito próximo aí das provedoras regionais, das regiões mais periféricas do país. Eu queria que você explicasse como que deve ser essa implantação do 5G e quando que ela deve alcançar o Brasil inteiro, porque eu me lembro de você falando que tem cidades que ainda não tem nem acesso ao 3G, ao 4G, né, praticamente. Então, como que vai se dar essa expansão por todo o país quando que todos os brasileiros vão sentir os efeitos dessa nova geração móvel? Perfeito, Priscila. Você tocou num ponto essencial. A gente tem uma evolução tecnológica com a introdução do 5G, mas a gente tem que lembrar que tudo isso continua obedecendo aquelas velhas leis da física, ou seja, tem que ter um transmissor, uma antena transmissora e um equipamento receptor. Ou seja, a gente tem que ter uma infraestrutura construída. E esse é o grande problema que nós temos no interior do país. A gente não tem uma infraestrutura de fibra ótica para poder fazer a conexão das torres, das antenas do 5G e muitas vezes a gente não tem a instalação das próprias torres. Então, o grande desafio que foi colocado nesse leilão, existem obrigações que as empresas vencedoras são obrigadas a cumprir, é o atendimento das pequenas cidades. Existem obrigações de atendimento, mas essas obrigações se estendem, só para vocês terem uma ideia, até 2029, quer dizer, isso vai ser gradualmente implementado nas pequenas cidades. Mas o que esse edital não colocou como obrigação? É cobertura de áreas que não são urbanas, ou seja, alguns trechos rurais ou áreas fora da sede dos municípios, que hoje são desatendidas, muitas delas ainda vão ter uma dificuldade no atendimento. É lógico que esse edital conseguiu colocar, por exemplo, a obrigação de cobertura em rodovias, que são pontos muito importantes da nossa infraestrutura. Mas a implementação da infraestrutura, especialmente a do 5G, onde nós temos velocidades muito grandes de conexão, ela anda para e passo com a instalação de fibra óptica. E nesse ponto, é muito importante a gente destacar que o Brasil tem uma característica muito diferente de outros países. Nós temos uma grande quantidade de pequenos operadores de telecomunicações regionais. São empresas que atuam no fornecimento de banda larga fixa em pequenos municípios. Praticamente todos os municípios do país têm alguma operadora que atua localmente no âmbito municipal ou regional. Então, o que nós estamos esperando e vendo dentro dessa perspectiva do 5G, é que essas empresas, por terem a sua infraestrutura local, vão também ser fornecedoras de conectividade para essas redes. Elas vão fornecer essa infraestrutura básica, a fibra óptica, para poder possibilitar o funcionamento dessas torres, dessas antenas, para distribuir o sinal do 5G nas pequenas cidades. Eduardo, tem uma pergunta agora que eu acho que interessa a muitos brasileiros, que é nós temos visto que o mundo moderno e o advento de muitas tecnologias vem trazendo também cada vez mais comprometimento da nossa renda com esse tipo de ação. Ah, é porque eu quero ter o streaming, eu quero ter a canal a cabo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. A gente vai ter que provavelmente aí também para acessar o 5G, muita gente trocar de celular. Aí depois vai assinar novos aplicativos, novos, enfim, meios de usufruir dessa nova tecnologia. E o custo também para poder acessar essa nova banda de 5G. A gente gostaria de saber se há alguma limitação em termos de custo para que essas empresas que estão entrando nessa área no 5G também não criem uma despesa que seja inacessível para a maioria dos brasileiros. Cara, esse é exatamente o grande desafio da infraestrutura 5G. Nós estamos falando de uma construção de uma rede de telecomunicações. Mas as pessoas, elas não compram serviços para ver corrida de bit, para ver velocidade e desempenho de rede. As pessoas estão mais vinculadas às aplicações. E existe até uma brincadeira que a gente faz dentro dos grupos técnicos, que o 5G resolve com excelente, com grande eficácia, uma série de problemas que ainda não existem. Ou seja, ele consegue entregar uma capacidade de rede, de um desempenho que para os aplicativos que nós temos atualmente não vão fazer grande diferença. Se a gente pegar um telefone 4G, um telefone 5G, com os aplicativos que nós temos hoje, nós não vamos perceber nenhuma diferença de desempenho. As redes sociais vão funcionar da mesma forma, a mensageria, o streaming, nós não vamos ter grandes diferenças de desempenho. Isso, no primeiro momento, pode ser desanimador, mas isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento. Por quê? Porque as aplicações para essa rede 5G ainda não foram desenvolvidas. Tecnicamente, no setor de telecomunicação, a gente fala de killer application. O que vai fazer um usuário comprar um equipamento novo, que não vai ser barato, contratar um plano maior para poder acessar o 5G? Qual vai ser o aplicativo que ele vai ter? Qual vai ser a aplicação que ele vai utilizar? Então, a gente está enxergando, inclusive, para a cadeia de valor da internet no Brasil, e nós temos startups muito criativas dentro do país, é uma grande oportunidade de desenvolver essas novas aplicações. Então, se fala muito de holografia, se fala de vídeo com uma definição um pouco maior, se fala de aplicações de realidade aumentada, isso tudo ainda vai ser desenvolvido. Num curto prazo, a gente imagina que o usuário comum não vai ter uma grande motivação para fazer o investimento na troca do seu equipamento ou na contratação de um plano maior, até porque a gente sabe que as restrições econômicas do país, elas permanecem. Então, certamente, isso não vai acontecer de maneira automática. Mas, em algum momento, vão surgir aplicações tão atrativas, seja do ponto de vista de entretenimento, como até do ponto de vista profissional, que vão justificar esse maior investimento do usuário. Mas, no primeiro momento, não se espera nenhum aumento de tarifas e nenhuma modificação compulsória. O que é importante explicar para quem nos acompanha é que a introdução do 5G não vai gerar nenhum benefício para os aparelhos atuais. Então, para a gente poder usufruir de toda a velocidade e toda a tecnologia do 5G, nós temos que trocar o nosso smartphone para um equipamento compatível com essa nova tecnologia. Então, num primeiro momento, as equipamentos são muito caros, com o tempo e com a escala, isso vai reduzindo de custo. Mas o que vai realmente motivar a modificação e a mudança, a migração dos usuários, vão ser as aplicações a ser desenvolvidas.